Ok meninas, tudo bem com vocês? Esta é a maquiagem que eu vou fazer hoje para vocês em tons preto e branco usando cílios e este batom é uma cor chocolate fiz aqui da metade para o olho, eu usei um preto e aqui perto do canal lacrimal usei um tom branco com um pouquinho de glitter Espero que vocês tenham gostado desta maquiagem e vamos ao passo a passo, ok? Então vamos a maquiagem meninas, já preparei a pele, já coloquei o primer, já coloquei o pó facial já coloquei a base e já delineei a sobrancelha, depois coloco o nome de todos os produtos que usei para vocês, ok? Então vamos colocar aqui o primer da Urban Decay para depois colocar a sombra preta, vou fazer a maquiagem com sombra preta e branca, ok? Primer Colocado Hoje quebrei uma unha, mas não porque ela esteja fraca, foi trabalhando meninas Ok meninas, vou usar esta paletinha Perfect Ten E vou usar esta cor preta aqui E vou usar esta cor preta aqui Só até aqui a metade da pálpebra, não até o cantinho do canal lacrimal Porque naquela outra parte eu vou usar A cor Branca Ok Vou agora usar este lápis NYX da Jumbo NYX Jumbo Ok, não da Jumbo Jumbo da NYX Para Colocar A sombra branca em cima Ok Vou usar esta paleta Vou usar aqui a cor branca Vou pegar aqui um pincel Vou pegar aqui um pincel Ok E vou agora com um pincel esfumar o preto Ok E vou usar aqui um pincel Ok Em cima do branco, meninas Vou passar um pouquinho do primer E vou colocar um glitterzinho Ok Vou usar este glitter Da L.A. Colors Ok Ok vou agora usar este delineador da Milani Perfect No Liquid Liner Perfect No Liquid Liner Okay meninas, vamos ao outro Okay meninas Vou usar aqui o Blush Essa paleta foi da Forever Aliás, foi da Forever Forever 21 E vou usar o iluminador Também da Forever Okay Vou dar linaia os labios E vou usar este batom da Billie Que ainda está lacrado meninas Mas vou tirá-lo agora Okay Nem sei a cor dele Qual é direito Pronto meninas Consegui Usar esta cor Vamos ver aqui É tipo um chocolate E vou colocar um gloss Okay Eu estou à procura Meninas Vou usar este gloss Da Elf Que eu Adoro meninas Esta cor E Maria Cristina Hoje está Transpirando Hoje A temperatura Hoje aqui Em Vancouver Meninas Chegou a 32 graus Um calor imenso Estou aqui Estou aqui Com o ventilador Este aqui E volto já Ok meninas Cílios colocados Vou agora Passar um pouco De rímel Vou tentar Vou tentar aqui Delinear Dentro dos olhos Eu quero que fique Bem Escuro Estou aqui E aí Ok Maria Cristina chora demais Pronto meninas, maquiagem feita Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor Não esquece de clicar no gostei Fazer comentários E de se inscrever no meu canal Ok? Um beijo grande para todas que estão me assistindo Um bom domingo para vocês Fiquem com Deus E bye bye Bye